Fala galera! Vamos gravar aqui mais um react pra vocês O jogo de volta Corinthians e Rêmio na Copa do Brasil Da terceira fase Gravamos o primeiro jogo Assistam aí, não deixem de assistir Deixem aquele like, comentário Agora é o segundo jogo E vai dar certo, nós vamos passar Eu sei, eu creio Vamos lá, o vídeo Espero que vocês gostem Se inscreve no canal, ativa o sininho E deixe seu comentário Muito obrigado Vamos pro vídeo Começou o jogo, galera Vai Corinthians Bora Agora o Rêmio vai ver o que é jogar em casa O Rêmio já está em cima Mordei, né gente Olha A vida já chegou rasgando Vamos lá Vamos lá, Corinthians Que bom seria esse Sair-se no gol Vamos, vamos Olha a torcida Já puçando Que passe Já Já Respeita, rapaz Respeita Só podia ser o Ates, gente Esse menino tem que ser titular Esse menino tem que ser titular Vai com um minuto e vinte e oito Então, olha Olha isso Que passe do Yuri, gente Olha Respeita, Rêmio Vai ser goleada Vai ser goleada Calma Que isso, hein Melhor do que eu imaginava Vai, Corinthians Vai pra cima, Corinthians Vamos lá O primeiro já foi Isso foi mal, gente Isso foi mal, gente Caraca Falei, gente Tá longe de casa Na área Não mais conversa Olha Na trave Acredito, mano Quase Que o Corinthians faz o segundo E empata o jogo, hein, galera Porque ele tá dois a um Não agregado O primeiro jogo foi dois a zero Mas Ah, bateu no corpo primeiro Caraca 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 Ele tá amassando, hein, gente Rêmio não vai ter vez aqui não, filho Rêmio só no nosso círculo, entendeu É, Rêmio Tá A pressão dá demais, hein Eita Eita Não entrou, cara Vai, Rêmio Vai, Rêmio Boa 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 Seu ali, mano Eita Joga lá dentro Com o Muriquinho Pra fora Pra fora A primeira finalização do Velo Não sei que foi finalização Certo Tinha Tinha Boa Pega, pega Eita Que pancada, hein E se fosse no gol Valeram nem pegador Fausto Chutou Chutou É, galera Acabou o primeiro tempo No segundo tempo Tamo de volta Valeu Aí, galera Começou o segundo tempo Vamos lá Vamos lá, Chris Tem que amassar 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 Eita Tem que ser igual Foi no primeiro tempo O primeiro tempo Vem no primeiro segundo Amassando Isso aí Começou o segundo tempo Bem Vamos lá, Lidias Vou ter feito os três Logo Tem que amassar Então acesse Fiel Torcedor .com.br E sejam fiel torcedor Não tem pedido não Tá Não Mas é que é isso que está Trago Mais nem um pedido Por favor, Luiz Por favor Dá mais dois gols Não vai para os prendes não Vamos no mundo ao ponto Meu coração não aguenta Falso Falso Gil Matheus Bidu Se o projeto do Falso Pede o passe Puxa a marcação Matheus Bidu lança Para a grande área Olha só O do Falso 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 Se você não vai fazer um gol, agora tem que ser torcedor. O segundo para jogar pelo menos para os perros. Muito do vídeo do Corenzo, hein? Enquanto eu venho, 1% de chance é 99% de feio. Vamos fazer o segundo, vamos, vai. Vai, Fábio, vai. Será? Gol! Eu falei, não duvida. Semelho, é o Guedes, cara. É a nossa camisa 10. Respeita, Renan, respeita. Aqui é o Corinthians, rapaz. Que remoto, não é o que leva. Roger Guedes, Roger Guedes. Caralho, vai para os perigos. Não, não é o que leva, não é o que leva, não é o que leva, não é o que leva. Por favor, Colifágo, terceiro, vai. Vai as lágrimas, o torcedor, em Taquera. 48 minutos no segundo tempo. Lançamento de Fábio. Falei, rapaz, não pode duvidar, tem que respeitar, tem que respeitar, tem que respeitar, gente, é o Corinthians, rapaz, olha aqui, galera, não gosto de disputa de pênalti, mas, quer dizer o que, aqui vai brilhar, por favor, Cássio, por favor, acredite, tem que ser, Cássio, no dia do goleiro, deixa até a camisa aqui, Cássio, 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 no meio, quem sempre é, o Fagner, faz o que ele não bate, amor de Deus, que não deixa o Fagner bater, não deixa, o Fagner bater, o Guilherme, com certeza, aí, isso, eu pensei que o goleiro tinha pegado, Cássio, Cássio, o melhor goleiro do Brasil, Cássio, 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 só defende um, vai, por favor, Cássio, Cássio, tem que respeitar, o melhor goleiro do Brasil, quem tem Cássio tem tudo, galera, Cássio é Cássio, o maior pegador de pênaltis da história do Corinthians, o maior pegador de pênaltis da história do Timão, e ele é mídico, vamos lá, Cássio fez a parte dele, por favor, faz a sua, Michael, tem que bater, tem que bater, é o melhor batido do pênalti, que golaço, bola para um lado, do outro, pega lá, galera, do fim da rede, eita, não quer ir lá no meio do campo não? Cássio, vamos, 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 quase, Cássio, Cássio, gola do Remo, em três cobranças, Anderson Schoer, gola do Remo, segundo, gola de três cobranças, Cássio pegou 11, agora o Corizan bateu a terceira, mas quase, quase, pegou 11, já fez a sua parte de pegar um, por favor, falso, por favor, falso, 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 eita, eita, olha, vai no cantinho, vai no cantinho, espera, vamos lá, três cobranças, três gols, o Remo, três cobranças, só dois, vamos lá, Cássio, pega só mais um, Fábio, só fica aí na torcida, cara, deixa mais um, Cássio, 3x12, Cássio vai pegar mais um, Cássio vai pegar mais um, a experiência de 36 anos do Moriqui, contra o Paredão Corintiano, a muralha da Fiel, Cássio no centro do gol, e a quarta, com o lance do governo, 3x2 para o Corinthians, lá vai Moriqui, pé direito dela, gol, minha, bateu bem demais, cara, foda-se, se for caso quiser, a gente pegar, detesto o peito, vai Bidu, vai Bidu, vai Bidu, hum, caraca, eu achei que tinha errado, eu também, a bola bateu na traça, no gol, ufa, esse menino tem um, dente branco, hein, olha, caraca, bateu até que peguei, quase que peguei, o Fagner lá, não vai bater não, Fagner, fica quieto, fica aí, de boa, tira e cedo, todos os pênaltis, que o Fagner bateu com o Brasil, ele errou, por favor, porque não, desde o Fagner bateu, não vai precisar bater, porque o Cássio vai pegar isso daí, pegar, mas não, é o Cássio, o Cássio, o melhor goleiro do Brasil, Cássio, o 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 Cássio, agora tudo nas mãos de, agora eu vou ver quem vai bater, que seja o Guedes, o último, eu acho que é o Guedes, o nosso melhor matador, tu vai que seja o Guedes, ele é estilo Neymar, ele mesmo, tudo na sua mão, Guedes, o último pênalti Guedes, que favor, o Guedes está tudo na sua mão, Guedes, o último pênalti Guedes, o último pênalti Guedes, o último pênalti Guedes, o atinheiro da Neoquímica Arena, em 2023, tem a cobrança de pênalti, que pode colocar o Corinthians, nas metabas de final da Copa do Brasil, se ele fizer o Corinthians avança, se o Vinícius pegar, se a mão bater atrás, se ela for pra fora, a disputa continua, autorizado Roger Guedes, respira fundo, o partido para a bola, pé direito, Neymar, eeey, tamo classificado, respeita, respeita, isso aqui é time grande, caramba, isso aqui é Corinthians, respeita, 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 vocês tem que respeitar, aqui é Corinthians, aqui é Corinthians, caramba, tamo lá, isso aí galera, obrigado, 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 vamos classificar, isso aí, muito obrigado, por assistir com a gente até aqui, tamo feliz, tamo classificado, espero que a torcida, não pegue no pé do Cuco, por favor gente, deixa o Cuco trabalhar, ele é um bom treinador gente, ele é dos, depois do Tite, o melhor treinador que o Corinthians já contratou, deixa o cara trabalhar, olha o que ele fez, classificou por isso, por favor, deixa o cara trabalhar, é isso aí, se não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhum vídeo, e deixe nos comentários o que vocês acharam, muito obrigado, valeu! Tchau,